Olá, tudo bom? A gente já sabe que os primeiros 20 minutos do dia podem mudar o tom do nosso dia. Podem determinar se a gente vai ficar com mais energia, mais disposição, ou se você já se sente mais drenado, mais cansado logo que acordou. Às vezes você dormiu bem, mas faz algumas coisas durante a manhã que mudam essa sua manhã e deixam você num nível, assim, de estresse, até mesmo de ansiedade maior. Eu vou te falar aqui 5 coisas que você pode começar a mudar a partir de hoje na sua rotina do dia a dia, que vão ajudar você a ter um dia mais produtivo, ajudar na saúde física e na saúde mental também, e estão comprovadas cientificamente, é super fácil de colocar em prática. Fica aí até o final, você não vai querer perder. Se você adora dicas de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita e se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita e também dá um pulo no Instagram e sai por lá, que eu tenho outros vídeos dicas, novidades, e é o mesmo nome aqui do canal, arroba nutricionista, a Patricia Leite também. Separei essas 5 dicas que com certeza vão te ajudar. A gente sabe que o jeito que a gente vive a nossa manhã meio que determina o tom do resto do nosso dia, não é? Amanhã é super importante para a gente organizar os pensamentos, a própria secreção hormonal durante a manhã é muito importante para a gente ficar mais ativo, não é? Ficar mais focado. Então vou te passar algumas dicas aqui que vão te ajudar bastante. A primeira super dica para a sua manhã ficar otimizada é você começar o seu dia bebendo água em jejum. Super importante que a primeira coisa que você beba de manhã seja um bom copo de água, pode ser gelada, pode ser do filtro mesmo, natural, não importa. Mas a água é super necessária logo de manhã, porque a gente ficou 8 horas, 7 horas sem beber nada de líquido. Então o corpo está sedento realmente. E você beber água de manhã vai ajudar você a ficar com os níveis de energia mais aumentados. Vai repor, não é, esse líquido que você com certeza precisa para esse começo do dia. E a água de manhã também tem um papel muito interessante, porque ela ajuda no funcionamento do intestino. Como o estômago está vazio, quando a água bate ali, ela dá um susto no piloto, que é a válvula que liga o estômago para o intestino. Então você estimula a peristalse intestinal. Então isso ajuda também, se você é uma pessoa que tem tendência a ter prisão de ventre, fica mais constipado, pode ajudar você a ter um ritmo de evacuar logo pela manhã, que sempre é interessante. Então lembra que começar um dia bebendo água vai te ajudar bastante. Eu tenho um vídeo inteiro falando mais sobre isso, até com outras dicas. Se você quiser saber mais, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Segunda coisa super importante, evita pegar o celular de manhã, logo que você acorda, pelo menos nesses 20 minutos. Claro que às vezes o celular é o que te desperta, não é? Se o alarme está lá no celular, você tira o alarme e deixa ele quieto lá, pelo menos esses 20 minutos. A gente sabe que, primeiro, aquela luz do celular é uma luz muito agressiva para você que está se acostumando agora, não é? De manhã. Mas não só isso, gente. O celular traz com ele uma ansiedade, não é? Tem as redes sociais, tem as notícias que preocupam a gente, tem aquela preocupação, ai, tem que fazer isso, daqui a pouco tem que fazer aquilo... Então você já fica muito estressado, muito ansioso logo de manhã. E não é o melhor horário para você fazer isso. Então tenta ter a sua rotina pacífica de manhã e deixa para pegar a tela quando você estiver mais próximo de sair de casa e, de fato, começar a sua rotina. Outra coisa que você deve fazer é encaixar algum tipo de meditação logo nesses primeiros 20 minutos da manhã. Claro que isso pode parecer uma coisa muito difícil, muito elaborada para quem não conhece, mas não tem nada a ver se você pensar que a meditação nada mais é do que você se conectar com você. E uma das formas de meditar é você prestar atenção na sua respiração. Claro que existem vários até canais aqui no YouTube que ensinam a meditar, tem meditação guiada e pode ser uma opção, se você gosta. Mas lembra que se você sentar em uma posição confortável para você, com o olho aberto, olho fechado, perninha cruzada ou perninha reta, do jeito que você quiser, está confortável, preste atenção só na respiração. Inspira, inspira, preste atenção nos batimentos do coração, se foca em você e isso é uma forma de você meditar, tentar não pensar em nada. Claro que não pensar em nada é quase impossível, se o pensamento vier você pensa e depois volta a pensar, prestar atenção na respiração, isso vai te ajudar bastante a te focar, ficar mais conectado com você, parar de ter aqueles pensamentos repetitivos que às vezes a gente tem ansiosos, não é, que tem muita coisa para fazer, e vai ajudar a dar um bom tom para o seu dia. Outra coisa que você pode aproveitar e fazer nesses 20 minutos do começo do dia, é dar uma planejada no seu dia, sem pressão e sem estresse, e tentar lembrar o que você precisa fazer, e tentar se organizar, se você puder fazer uma lista para você ir ticando as suas tarefas, talvez isso diminua um pouco o estresse, a ansiedade, não é? Às vezes a gente pensa, meu Deus, é tanta coisa, você fica com medo de esquecer, e você fica sempre com aquele pensamento do fundo, assim, que não te deixa relaxar e focar no que você precisa quando você está fazendo o que você tem que fazer. Então, às vezes, planejar o seu dia, planejar os horários que você vai encaixar suas atividades, o que você vai fazer, de repente, já preparar um almoço para você levar, ou já descongelar uma marmita fita que você já deixou pronta, lembra que tem vídeos aqui no canal de marmita, isso pode te ajudar a organizar melhor o seu dia, e deixar você num tom mais legal também para você aproveitar bem as suas manhãs e os restantes do dia. Tira também o horário para cuidar da sua higiene pessoal com calma, então é um bom horário para você escovar o dente com calma, para você lavar o rosto ou tomar banho, passar um creme no rosto, um protetor solar, lembre que isso é importante não só para beleza, para não ter ruga, mas para a sua saúde a médio e longo prazo. Então, esse período de autocuidado vai te ajudar, principalmente essa questão de lavar o rosto ou tomar banho, porque a gente desperta mais e fica se sentindo melhor para ter mais exposição ao longo do dia. De bônus, eu quero te lembrar que se você puder pegar, nesses 20 minutos da manhã, um tempinho para olhar para a claridade, abrir as janelas, deixar a luz do sol entrar, vai te ajudar bastante também a melhorar essa secreção de cortisol logo de manhã e regular o seu ciclo circadiano. À noite é importante que a gente fique com o ambiente mais escurinho para secretar mais melatonina, e de manhã abre as janelas, abre a cortina, deixa a luz do sol entrar, deixa aquela brisa fresquinha da manhã entrar, para você se sentir mais acordado e bem disposto, isso vai te ajudar também. Falando nisso, lembra que eu tenho aqui também vídeos falando mais sobre os hábitos para você ter uma boa noite de sono, não é? Com certeza, se você dormiu bem, você acorda melhor e amanhã também rende melhor, não é? Rende mais. Então, vou deixar aqui embaixo esses vídeos, essa playlist de como dormir melhor. Tem uma playlist aqui de ansiedade, de estresse, com muitas dicas para te ajudar. Vou deixar isso aqui embaixo na descrição. Me conta se você já tinha algum desses hábitos, se você vai começar a colocar em prática. Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, que você me ajuda e compartilha, porque vai gostar com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.